E aí galera, beleza? Vamos continuar aqui as nossas videoaulas sobre balanceamento de equações químicas. Na videoaula de hoje vamos balancear esta equação aqui. Temos sódio na forma sólida mais H2O, ou seja, a água na forma líquida, formando hidróxido de sódio aquoso mais o gás hidrogênio, tá bom? Então vamos lá galera. Sódio, eu tenho um só aqui nos nossos reagentes. Nos nossos produtos eu tenho um sódio só, tá vendo? Olha todos os produtos, eu só tenho um átomo de sódio aqui. Ou seja, eu posso dizer que os átomos de sódio estão balanceados. Eu tenho dois átomos de hidrogênio aqui na água, que estão nos nossos reagentes, e tenho aqui nos produtos um hidrogênio no hidróxido de sódio e dois hidrogênios na molécula gasosa aqui de hidrogênio, certo? Então, eu tenho aqui três átomos de hidrogênio e aqui eu tenho dois átomos de hidrogênio. Não está balanceado os átomos de hidrogênio quando a gente olha reagentes e produtos, tá bom? Tenho um átomo de oxigênio aqui nos reagentes e tenho um átomo de oxigênio aqui nos produtos que está aqui dentro do hidróxido de sódio. Bom, então só o átomo de hidrogênio não está balanceado. Aqui eu tenho dois e aqui eu tenho três. Então eu vou aumentar a quantidade de átomos de hidrogênio aqui nos reagentes. Então vamos lá, pessoal. Eu vou copiar aqui embaixo essa equação, só que eu não vou colocar o estado físico que se encontram esses átomos para não ficar poluindo tanto, tá? O nosso exercício aqui, tá? As nossas equações. Mas vocês, eu recomendo que sempre coloquem aqui o estado físico, tá? Ó, sólido, líquido, aquoso, gasoso, onde se encontra, porque os professores normalmente exigem, tá bom? Mas aqui vai continuar na mesma, ó. Não, o sódio é sólido, a água aqui ainda é líquida, o hidróxido de sódio na forma aquosa e o gás hidrogênio aqui, né, na forma gasosa. Beleza, pessoal? Não muda. Só que eu vou omitir essa informação, tá? Só vou me focar aqui em fazer os balanceamentos das equações. Então vamos lá. Olha só, o átomo de sódio já estava balanceado, o de oxigênio também, só que o átomo de hidrogênio aqui eu tenho dois. Nesse lado dos produtos, todos os produtos, eu tenho três, certo? Então eu vou aumentar a quantidade de átomos de hidrogênio. Como? Eu posso colocar um três aqui embaixo? Não, eu não posso alterar o índice, né, da nossa molécula. Eu não posso colocar H3O. Eu não posso fazer isso porque deixaria de ser água para se tornar hidrônio. Não é isso que a gente faz no balanceamento de equações químicas, tá bom? A gente não muda a composição das nossas moléculas. O que a gente faz é mudar a quantidade de moléculas que a gente tem. Ou seja, ao invés de eu ter uma água, eu vou colocar aqui, ó, dois coeficientes dois, que quer dizer dois H2O, duas moléculas de água. Ou seja, eu alterei a quantidade de átomos de hidrogênio. Eu tinha dois. Dois vezes dois, agora eu tenho quatro. Certinho? Desse lado aqui, ó, eu tenho três átomos de hidrogênio. Ou seja, vou ter que aumentar a quantidade de átomos de hidrogênio desse lado para se igualar ao quatro que eu coloquei aqui. Certo? Dois vezes dois é quatro. Só que, olha só, eu também aumentei a quantidade de átomos de oxigênio, que era um. Aí eu fiz dois vezes um, né, que não preciso colocar um aqui embaixo, mas tem um. Dois vezes um é dois. Então, agora eu tenho dois átomos de oxigênio desse lado, desse lado inteiro, e tenho quatro átomos de hidrogênio. Ou seja, vou tentar balancear com este lado aqui. Vou repetir a equação aqui embaixo mais uma vez para a gente fazer o próximo passo desse balanceamento. 2H2O, né, que a gente já tinha alterado. NaOH mais H2. Então, vamos lá, olha. Eu não tenho quatro átomos de hidrogênio desse lado? Desse lado eu tenho quantos? Três. Para mim ter quatro átomos de hidrogênio desse lado, é só eu aumentar a quantidade de moléculas de hidróxido de sódio. Porque, olha só, se eu colocasse dois aqui na frente, eu ia ter dois vezes dois e ia dar quatro. Com mais um ia dar cinco e eu não ia conseguir balancear os átomos de hidrogênio. Por sua vez, se eu colocar um dois aqui na frente, eu vou ter dois sódios, dois oxigênios e dois hidrogênios. Porque eu dobrei a quantidade, olha só, dobrei o meu coeficiente, ou seja, eu coloquei outra molécula de hidróxido de sódio. Tá bom? Então, olha, dois hidrogênios aqui com mais dois hidrogênios aqui, dão quatro, certo? Desse lado eu não tenho quatro hidrogênios? Balanceei. Oxigênios desse lado eu tenho dois vezes um, que dá dois. Desse lado aqui dos produtos eu tenho dois vezes um, que também dá dois. Balanceei. Agora o sódio, eu tinha um desse lado, e quando eu coloquei dois aqui, eu aumentei a quantidade de sódios, deixando dois deste lado. Ou seja, é só eu balancear a quantidade de sódios aqui. Então, eu vou copiar tudo de novo para a gente ter etapa por etapa, tá bom? Então, ó, Na mais 2H2O, formando dois NaOH mais H2. Então, só falta eu balancear o sódio. Tenho dois desse lado, se eu colocar um dois aqui na frente, alterar aqui o meu coeficiente, aqui do sódio, eu tenho dois. Então, vamos aqui conferir, ó, dois sódios no lado dos reagentes, dois sódios no lado dos produtos, certo? Dois vezes dois são quatro átomos de hidrogênio aqui nos reagentes. Aqui, ó, eu tenho dois hidrogênios, ou seja, dois vezes um aqui, que está implícito aqui, mas é um aqui embaixo. Dois vezes um é dois átomos de hidrogênio. Com mais dois átomos de hidrogênio que eu tenho aqui, eu tenho quatro. Então, igualei a quantidade de átomos de hidrogênio. Dois vezes um átomo de oxigênio aqui, ó, que eu tenho, eu tenho dois átomos de oxigênio dos reagentes. E nos produtos, dois vezes um, ou seja, dois átomos de oxigênio. Então, eu posso dizer que no lado dos reagentes eu tenho Na igual a dois. No lado dos produtos, Na também é igual a dois. Tenho dois sódios aqui também. Oxigênio nos reagentes, eu tenho dois, que estão aqui na água. E nos produtos oxigênio eu também tenho dois, que está aqui no hidróxido de sódio, por causa desse coeficiente aqui, tá, gente? Muita atenção com ele. Hidrogênio nos reagentes, eu tenho quatro aqui na molécula de água. Dois do coeficiente multiplicado por dois do índice é quatro. E nos produtos hidrogênio eu tenho dois do coeficiente aqui do hidróxido de sódio. Então, dois aqui, mais dois hidrogênios que eu tenho aqui, então também tenho quatro. Igualei a quantidade de sódio, de oxigênio e de hidrogênio, ou seja, essa equação aqui está balanceada, tá bom? Então, eu balanceei a equação aqui. Os coeficientes corretos para ela são 2Na mais 2H2O, formando 2NaOH mais H2. Certinho, pessoal? Essa daqui é a nossa equação balanceada.